Olá! Que bom ter você aqui! Tenha certeza que não está aqui por acaso. Passamos por tempos difíceis, tempos de aflições, sentimentos de perdas. Vivemos uma fase de incertezas, onde precisamos cultivar e intensificar a nossa fé. Quero compartilhar contigo algo que transformou a minha vida nesse período tão atípico que o mundo vivenciou. Meu nome é Tati Bonfim, sou casada, mãe do Ian de 3 anos, formada em administração e pós-graduada em MBA de gestão de pessoas. Não diferente de muitos, a pandemia também me causou escassez. Trabalhei em grandes empresas, na área financeira e comercial. Um pouco antes da pandemia, recebi um convite interessante de uma grande amiga, mas me causou insegurança e incerteza por não conhecer nada da área. Sou bastante receosa com o que não conheço, mas graças a Deus tenho uma família muito estruturada e um marido parceiro que me apoia e me incentiva e que me proporcionaram uma certa estabilidade financeira no momento de mais escassez, o que me trouxe a oportunidade de buscar conhecimentos. Durante esse período, me capacitei, me especializei, estudei muito e continuo estudando, buscando continuamente inovações e melhorias para a minha melhor entrega. Hoje sou empresária, consultora e especialista em educação financeira e planejamento estratégico. Trabalho em uma empresa estruturada, trazendo soluções financeiras e ajudando pessoas a realizar os seus projetos de vida. Seja ele o sonho da casa própria, o primeiro carro, a troca dele, montar seu negócio, construir, reformar, investir ou mesmo planejar a sua aposentadoria imobiliária, o que está super em alta, podendo ser vitalícia e hereditária. Isso tem sido tão realizador para mim que se tornou meu propósito de vida. Deus nos ensina a amarmos uns aos outros e Ele me abençoou e tem me abençoado muito com o meu trabalho. Sou muito grata por isso e quero fazer a diferença na vida de outras pessoas. Todos os dias peço direcionamento, capacitação e sabedoria para que ele me use para abençoar também a vida de outras famílias. Nas minhas consultorias e conhecimento, utilizo o consórcio como uma ferramenta estratégica de planejamento financeiro. Uma maneira inteligente e diferenciada, simplificando e ajudando na conquista dos sonhos e na realização dos projetos dos meus clientes. Sim, eu posso te ajudar nesse processo. Vamos conversar? Tenho certeza que você vai ter uma visão diferente de tudo o que você já ouviu falar sobre o consórcio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho